No calo, hein, uou? Uou, 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 uou Ei, ei Então, pode pá Até porque vou aí me exaltar Sabe por que infelizmente em freestyle vou proclamar É porque você sabe faço pelo amor Eu orgulhoso leonino, orgulhoso escanô Até porque você sabe que rima assim Eu te explico porque agora aumenta o seu autoestima É porque você sabe que eu te mato E no freestyle agora como menor você fica nas estatísticas É, então você sabe que aumenta o clima Infelizmente agora é morto nessa esquina Infelizmente até você sabe na ascensão É porque te deixou agora debaixo do chão Não, é gesticulação nesse momento É porque você sabe que freestyle fica o momento isento É porque você sabe que ecoa Te deixa aposentado como um BPC de Loas Não, entendi essa verdade disciplina Até porque cê sabe rima agora autoestima Mano, até porque rima é rima em rio sorte Rima com porte porque sou puro hip hop Vem geral família, vem geral, vem geral E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hiper, hiper E se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hiper, hiper Vemهم, vem geral família, vem собир Vem cá Vemiforme ass�am Yeah, yeh Ah, ah, ah Ele disse que ele é o Scarno Eu sei que eu é o deus do sol, por isso eu tô na instrumental Escarno pra você, eu quero solzinho Então, o PLD tá na hora de dar tchau Aí, não tem como você ir mais aqui comigo Por isso eu faço o verso, freestyle é da hora Aí, eu vou vir aqui te aposentar Não tem como aposentar quem começou agora Entende que eu tô na situação Você vai respeitar o preço dessa geração Por isso que esse cara é um idiota O peso que eu carrego é nas minhas contas Porque eu carrego nas costas Você não sabe o que é isso Quando eu faço freestyle, certeza que é o viaduto Eu já cansei desse seu rap de criança Aí, PLT, quando você vai virar aberto? Não sei, por isso que você não tá no instante Falou que é hip hop, não tem isso no sangue Eu faço freestyle e curte a brisa Como que você tem hip hop? Você não investe essa camisa Vai, mira, vem Vai morrer, vai morrer O hip hop que eu exalo É sem ser sabotagem Eu sei quando você rima Cê tá é de viagem Por isso você tá de sacanagem Ele não sabe o que é viver Aqui não tem uma malandragem Eu sempre elevo o nível de uma forma Que já te contorna Então você para e pensa Eu sempre que remei de ponta a ponta Com a nova porta Por isso você não sabe é recompensa De olhar no olhar de cada um E ver para si mesmo que isso aqui não é comum Por isso você tá na sede Eu entendi o que que era CMC Quando enfrentei a minha parede Mas eu falo do meu próprio conhecimento De coisas que estão guardadas aqui dentro Por isso que eu não sou norexo Eu descobri que meu maior oponente E tá aí mesmo meu reflexo É onde que eu sinto Onde que eu não minto Que minhas palavras não jogaram ao vento Às vezes eu me torno a geografia Andrei de cada canto como se fosse rosa dos ventos Pode crer Ó pra cima família E aí E aí E aí E aí Ó ele falou Quantos que eu vou crescer e vai a mil Olha só porque é bater bala de fuzil Não Eu não vou crescer ser um infantil É porque César me ensinou que a vida é uma canção infantil Entendeu É porque sabe a essência de sabotagem Você sabe que você tá até de sacanagem É hora de dar tchau até na escola Então tchau pra você É hora de você ir embora Entendeu Então agora sempre é disciplina Esse cara até falou que eu tenho que fazer rima É sempre assim no meio da ascensão A sua depressão fez você entrar em pura procrastinação Entendeu É porque agora rima que é incerto É porque você sabe no verso é inimigo É porque agora me chame de vedita Agora amasso você com o pé Você é somo verme maldito Entendeu É porque agora sabe disciplina Calma até porque na rima agora você treme Não entendeu Meu freestyle agora incene Meu nome é vedita Na minha testa tem um M Mestre satã É eu entendi essa ref Quer pegar na sua mão aqui ó Mestre satã É eu entendi essa refluxa E 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 eu entendi essa refluxa E